Oi galera tudo bem você vai me mostrando como trocar esse teto aqui de madeira que eu vou de madeira por vou de PVC ou aqui ó um dos problemas que deu aqui nessa casa aqui tá cheio de cupim ó tá tudo comido por por cupim vou mostrar no passo a passo para vocês tá bom galera Oi e aí pessoal e como que tô tirando tem madeira podre aqui ó a madeira já apodreceu tem que trocar esse daqui tem que trocar tem que trocar várias madeira aqui o dono falava que não não era necessário mas ó tá mexendo tudo ó tá caindo tudo ou a sujeira só coisa de cupim isso que vocês estão respirando dia a dia aqui tem madeira assim há muito tempo e tá esperando essa poeira sujeira sujeira Olha só ó como fica a cozinha e as madeira e E aí pessoal aqui ó ó isso aí que é tudo os forros, aqui tudo tá lá fora, ó a sujeira é isso aí que cada um tá cheirando na casa de vocês é isso aqui ó é pó ó poeira é tudo isso que tem aqui quebrou um que o cupim comeu tudo, tá? ó aqui galera tá tudo cheio de cupim tem que trocar todas as bandeiras todas mesmo aí depois eu volto com vocês tá bom galera? aí eu vou tá mostrando pra vocês como trocar as madeiras como colocar certinho colocar no nível, aí depois eu volto com vocês, tá bom? tchau, tchau, tchau! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau, tchau! e aí galera, tudo bem? tá mostrando aqui eu tava fazendo abaixando aqui um pouquinho pra pegar o nível do reboco até a madeira onde vai nas calhas de PVC abaixar abaixando aqui tudo que vocês tava acompanhando ali no vídeo eu fui tirando um pouquinho de cada um pra baixar pra colocar essas madeiras aqui chegou o material agora chegou as madeiras e eu vou arrumando vou colocando agora passo a passo aí vocês vão acompanhando eu vou ir colocando tudo quando tudo estiver pronto eu volto com vocês tá bom? aí eu vou ir colocando devagarzinho ali que vocês possam ver tchau, tchau! e aí pessoal, tudo bem? estamos voltando aqui eu dei uma adiantada no trabalho aqui o que eu queria mostrar pra vocês é isso eu fiz um gabarito esse tem 5 metros de largura essa parede e como que a gente vai colocar tudo isso sozinho eu tô fazendo tudo sozinho tô colocando um parafuso com a madeirinha aqui que segura aqui também e aqui ele fica solto era bom colocar mais um lá mas pra mim tá bom assim aí eu vou ir colocando desse lado aqui e soltando aí eu vou mudando vou mudando e vou colocando mais um forro e aí eu vou ir fazendo aí vocês me acompanhem eu colocar no forro tá bom galera tamo junto e aí Tchau, tchau. Tchau. E aí pessoal, tudo bem? Faltar mais quatro forros pra acabar. Só queria estar mostrando pra vocês um pouquinho mais aqui. Como que tá ficando. O nosso forro. Falta bem pouquinho. Vocês podem fazer um quarto enorme assim. Em um dia só. Colocar o forro. Que eu fiz hoje. Eu comecei às 11 da manhã. E agora são 7h40 da noite. Mas daqui a pouco eu já termino. Depois eu volto e mostro pra vocês. Como ficou. Oi pessoal, tudo bem? Tá aqui o acabamento final. O resultado final do nosso forro. Do nosso forro de PVC. Que vocês podem estar fazendo em casa sozinhos. Com o gabarito que eu mostrei no vídeo. E é isso. Tô fazendo a reforma total da casa. E isso será em outro vídeo. Será mostrado. Mas aqui o intuito era mostrar como colocar um forro de PVC na sua casa. Na sua residência. Tá bom? Se gostou deixa o like. Compartilha com os amigos. E aí E aí E aí Obrigado.